Também dizer, agregar um pouco quanto a isso, para dizer sobre a lisura e sobre a isenção dos julgamentos deste Conselho Nacional, tomados não somente no caso que acabamos de julgar, como em todos os demais ao longo de sua história. Creio que é importante realçar esse aspecto, sabermos separar as questões que envolvem dado julgamento com outras questões de ordem política pelas quais passamos. E acho que este Conselho, com a sua origem eclética, heterodoxa, conseguiu demonstrar isso. E o conselheiro Bandeira, Luiz Fernando Bandeira, realizou o seu julgamento com a sua característica isenção e com a sua característica atuação aqui neste Conselho Nacional. Creio que seja importante fazer essa menção no âmbito desse plenário, permaneci na divergência, e as divergências são assim. Terminamos a sessão e vamos continuar o trabalho que o CNMP realiza. As manifestações que se sucedem a esta sessão, que fiquem também no campo da política, no campo da natural política e dos embates que ocorrem naturalmente, mas que seja o Conselho Nacional, sobretudo, preservado a partir da relatoria aqui apresentada, que poderia ter sido qualquer outra relatoria, e como bem demonstrou aqui a maioria, teríamos chegado ao mesmo resultado nesse aspecto de 8 a 3, sobretudo com a impossibilidade de ser questionada a questão do quórum, que se tornou uma maioria absoluta a partir do quórum ideal deste Conselho Nacional. Então, creio também que seja necessária essa separação, para que este Conselho Nacional não tenha, doravante, o mesmo erro, o mesmo equívoco de atuação de muitos outros, e que permaneça com a sua característica liana e com a sua característica de isenção, cada um de nós, claro, correspondendo à sua origem, porque, afinal de contas, os humanos que somos, somos nós e nossas circunstâncias. Era isso, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria também me solidarizar, como fizeram os colegas que me antecederam, em relação ao Conselheiro Bandeira, e dizer que compreendo perfeitamente, concordo com a posição de V. Exª, no sentido de evitar que houvesse um tumulto desnecessário, que não levaria a nada. Eu acho que fica aqui o registro de que o Conselheiro Bandeira tem atuado de modo imparcial, como disse o Conselheiro Silvio Amorim, representante do MPF, independentemente do relator, desfecho, seguiria a nossa jurisprudência, que já está se consolidando aqui no Conselho, de forma muito clara, de forma previsível, em relação a esta matéria, liberdade de expressão e agente do Ministério Público. Eu queria também tocar num outro ponto que, quando ouvirem da tribuna, a senadora Selma, que se manifestou até muito educadamente, mas ela chamou atenção para um aspecto de uma avaliação política que tem se difundido e que realmente pode estar ocorrendo, não quero entrar no juízo de valor, mas de que estaria havendo um enfraquecimento da operação Lava Jato, com decisões estatais, num determinado sentido. E eu queria dizer, em relação a este tópico, em relação, falo por mim, e acho que talvez seja a posição da unanimidade dos conselheiros, até pela nossa origem plural, cada um vem de um lugar específico, a maioria do próprio Ministério Público, seria quase impossível conseguir formar um bloco no CNMP voltado para perseguir uma operação como a Lava Jato, que conta com o apoio de todos nós, uma operação que só fez melhorar o nosso país, tem defeitos, tem virtudes, mas eu acho inaceitável imaginar, e acho que não foi essa a intenção da senadora, naturalmente, mas imaginar que o CNMP poderia ser utilizado como instrumento para enfraquecer operação Lava Jato. Isso é impensável, e não só pelo nosso caráter plural, mas também pela forma como os processos aqui são conduzidos, sem nenhum direcionamento, com total transparência, enfim, com muito debate. Então, acho que fica aqui o registro de que essa decisão não pode ser interpretada, lida pela sociedade, por quem tiver acesso a ela, como uma decisão de um órgão estatal voltada para enfraquecer o combate à corrupção, o combate à criminalidade. Muito pelo contrário, quando o Estado adota posições como a que nós tivemos hoje, o que se procura, na verdade, é fortalecer e assegurar a imparcialidade nas investigações, nos julgamentos, enfim. Então, era essa a colocação adicional, além de solidarizar com o conselheiro Bandeira, em relação às imputações que foram feitas. Presidente, agradeço muito rapidamente a menção e elogiosos do conselheiro Walter à Operação Lava Jato. Obrigado, presidente. Conselheiro da Buquerque. Desculpe, por favor. Posso? Inclusive, tendo eu inaugurado a divergência e ressaltando que a divergência ocorreu, então, somente porque, no meu entendimento, houve uma retratação imediata e eficaz. Também não concordo com manifestações arrasoadas, exacerbadas de membros do Ministério Público ou de agentes políticos que transbordem a urbanidade. Eu quero fazer de público, então, apenas o que já fiz aqui, proximamente ao conselheiro Bandeira, e solidarizando com ele, faço minhas as palavras de vossa excelência, ratificando aqui as manifestações anteriores dos colegas e dizer do meu respeito, do trabalho, da competência do conselheiro Bandeira, que tem exercido a sua função neste colegiado da forma mais correta e ilibada. Recebo o meu desagravo também, conselheiro Bandeira. Conselheiro Corregedor. Senhor presidente, muito rapidamente, também eu quero me associar a todas as manifestações aqui de solidariedade ao conselheiro Bandeira. Dizer também da minha estima e da minha admiração, que inclusive aumentou a partir deste voto, porque o conselheiro Bandeira, ele, pelo que relatou, e eu confesso que eu nem sabia, no início ele até foi contrário ao próprio referendo ao PAD, ele foi contrário. Mas depois, acatando, então, ficando com a relatoria, ele conheceu melhor os fatos e acabou, então, evoluindo para a necessidade, evoluindo seu pensamento jurídico, para a necessidade de uma punição. E nem mesmo se apegou à punição que foi sugerida pelo Corregedor Nacional, que era de censura. Então, a meu ver, esses fatos mostram toda a isenção e toda a sabedoria com que o conselheiro Fernando Bandeira, ele se dedicou a esse caso. E só para esclarecer também, só para ressaltar aqui, nós não julgamos aqui um ato do procurador Deltan Dallagnol praticado no âmbito das operações da Lava Jato. Aqui foi julgada uma manifestação dele numa rede social que nada tem a ver, muito embora ele possa talvez se referir a alguma decisão do Supremo em relação aos processos da Lava Jato, mas o que nós julgamos aqui e que, ao final, por maioria prevaleceu pela punição, foi uma manifestação dele na rede social. Aqui, inclusive, o conselheiro Luiz Fernando Bandeira, ele elogiou, vários elogiaram. E também eu quero aproveitar este momento para elogiar o que o procurador Deltan Dallagnol e todos os demais procuradores da República que já se dedicaram à Operação Lava Jato, o que eles têm feito pelo nosso país. É realmente elogiar, estão fazendo história. Mas aqui nós julgamos, foi um fato alheio à prática dos atos da Operação Lava Jato. Muito obrigado, senhor presidente. Conselha Fernanda Barinello. Senhor presidente, estamos a registrar o tanto quanto o Ministério Público e o Conselho Nacional do Ministério Público reconhecem a liberdade de expressão. E, garantindo a liberdade de expressão, abre-se a oportunidade de utilização da tribuna para que aqueles que tiveram interesse pudessem se manifestar. E, reconhecendo a necessidade de liberdade de expressão, mais uma vez, e novamente reconhecemos, que não é possível ofender, atacar e desrespeitar o direito do outro. Dizendo isso, me solidarizo ao conselheiro Bandeira para dizer que, mais uma vez, não podemos utilizar o direito constitucional de liberdade de expressão para desrespeitar o direito do outro, para violar a garantia, a dignidade, a imagem do outro. E aqui ressalto o grande trabalho que vem sendo desenvolvido pelo conselheiro Bandeira. Lembrando que nós todos aqui, compondo esse Conselho Nacional do Ministério Público, fomos indicados por instituições diversas. Mas estamos aqui com uma única missão. Exercendo o controle administrativo do Ministério Público Brasileiro, queremos fortalecer essa instituição. Temos o objetivo de tornar o Ministério Público Brasileiro cada vez mais importante e reconhecido na prestação e no avanço do Brasil. Então, a nossa responsabilidade não é destruir, não é comprometer e não é abalar a atuação do Ministério Público Brasileiro, de forma alguma. Temos aqui o compromisso e o reconhecimento da importância que o MP tem para todo o Brasil, da importância que o Ministério Público tem para o fortalecimento da democracia. Então, não estamos aqui com o compromisso de destruir ou de comprometer. Pelo contrário, estamos aqui com o compromisso de fazer avançar, de fazer crescer cada vez mais essa instituição. Entendo ainda, Excelência, e aqui vou registrar que ouvimos da tribuna também que magistrados e membros do Ministério Público que conhecem o conteúdo dos processos, devem sim levar essas informações para a população, devem sim levar essas informações para a rede social, para as entrevistas e assim por diante. E aqui, Excelência, registro ainda a minha preocupação de que magistrados e membros do Ministério Público, agentes públicos que exercem uma função estatal e que representam a vontade do Estado, tem também o compromisso de não pré-julgar os processos jogando para a galera. Essa é uma preocupação que eu acho que este Conselho, assim como o Conselho Nacional de Justiça, deve sim se ater. É sim um membro do Ministério Público e o magistrado um conhecedor do conteúdo do processo e é também quem vai consolidar após o julgamento. Portanto, nós não podemos permitir que o direito de defesa, que o contraditório e que o princípio da presunção de inocência sejam jogados no lixo para que as redes sociais e as entrevistas suplementem todos esses direitos constitucionais. Eles não estão na Constituição por acaso. E aqui, Excelência, fico triste em saber que essas manifestações não puderam ser colocadas em momento em que a discussão estava presente. Entendo a sua posição, no sentido de não querer contubar a ordem desse julgamento. Mas entendo também que o nosso Conselho e o nosso direito de julgar e a nossa competência e atribuição, dada a designação deste cargo, também deve ser respeitada. Então, penso que esse momento é fundamental para dizer que cada conselheiro tenha, sim, a competência para decidir e que a lei estabelece quando ele deve ou não ser relator de um processo. Não é o microfone e a galera que deverá decidir isso. A previsão e a garantia legal e constitucional. Portanto, o Conselheiro Bandeira tem, sim, a competência e a atribuição para relatar este, assim como qualquer outro processo que lhe for distribuído, de acordo com as condições legais. Assim como todos os demais conselheiros que compõem esse plenário. Obrigada, Presidente, e o meu respeito e a minha consideração ao Conselheiro Bandeira. Muito obrigado. Excelência. Conselheiro Maia Freire. Presidente, na linha dos eminentes conselheiros que me antecederam, só registrar a minha solidariedade e a minha admiração pessoal ao Conselheiro Bandeira, que sempre se portou aqui com independência, com lisura e é, talvez, um dos mais admirados conselheiros aqui dentro do Conselho, só para registrar a minha admiração. Presidente, também. Tem a palavra, Presidente. Senhor Presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, a Ordem dos Advogados do Brasil também quer solidarizar ao Conselheiro Luiz Fernando Bandeira. A Ordem dos Advogados do Brasil quer dizer que, a partir do instante que um voto é sufragado por esse Conselho, a decisão passa a ser de todo o Conselho, de modo que a crítica a um julgador, ela acaba atingindo todo o Conselho e a UAB tem, neste Conselho, a mais irrestrita confiança em suas decisões. O debate aberto, como foi o debate específico desse processo, demonstra a maturidade desse Conselho para decidir o que entende mais justo. E assim aconteceu. A decisão proferida por esse Conselho, ela demonstra um alinhamento, inclusive, às decisões das Cortes Internacionais de Direitos Humanos. E cito aqui precedentes da Corte Europeia de Direitos Humanos, que já limitou em situações idênticas e entendeu como cabível punição a liberdade de expressão proferida de maneira inadequada contra juízes e membros do Ministério Público. De modo que, Presidente, em rápidas palavras, o faria em momento oportuno, mas já que se iniciou, através das manifestações dos conselheiros, essa solidariedade, fica aqui o registro da UAB também, pela confiança neste Conselho, pela confiança nos trabalhos aqui realizados e se solidariza contra impropérios que foram, lamentavelmente, aqui dirigidos. Conselheiro Otávio. Obrigado, Sr. Presidente. Eu me uno a todas as manifestações que anteriormente foram proferidas nesse plenário, em solidariedade, em desagravo ao eminente relator, Conselheiro Bandeira, fazendo sob três aspectos que eu considero mais relevante. Primeiro, a pessoa do Conselheiro. Trata-se de um colega leal, liano, correto com os colegas e com os jurisdicionados, com os administrados, marcado por um nível absolutamente elogiável de tolerância, de capacidade de convívio com as diferenças em um colegiado. Portanto, do ponto de vista humano, é fundamental deixar esse registro público para as atas sobre as qualidades intelectuais e de caráter que o ornam. O segundo aspecto diz respeito a um argumento que foi levantado relativamente a um eventual vício de origem quanto ao Conselheiro e ao processo que ele tem a oportunidade de examinar. Se esse raciocínio fosse ou for levado a extremos, o Conselho será paralisado, porque nenhum membro do Ministério Público poderá julgar com isenção membros do Ministério Público, decorrendo, evidentemente, dos respectivos ramos. Nenhum membro da advocacia poderá julgar casos envolvendo advogados. Nenhum representante do Parlamento brasileiro, em circunstância da qual eu orgulhosamente divido com o Conselheiro Bandeira, poderá examinar processos envolvendo parlamentares. Nenhum magistrado poderá se manifestar, se pronunciar, votar em casos envolvendo a magistratura brasileira. A criação de um Conselho dessa natureza, experiência com raríssimos paralelos no mundo, é equivalente ao velho conceito de participação multi-stakeholder da população, da sociedade e do Estado em órgãos decisórios. E, nesse aspecto, cada um de nós se despe da sua origem para julgar os casos. Evidentemente, e qualquer um julgador, qualquer um julgador, isso não é uma expressão minha, isso na nova hermenêutica do século XX já se diz, nenhum de nós é livre das pré-compreensões. E elas são marcadas, evidentemente, por alguns pressupostos pessoais, mas que não podem contaminar a decisão a ponto de conduzir a hipótese de impedimento de suspeição, e elas, se existem, são declaradas. Portanto, esse argumento não tem fundamento. E o terceiro e último aspecto que eu gostaria de salientar é que, de fato, a partir do momento, como muito bem dito pelo eminente representante da ordem dos advogados, a partir do momento que o colegiado profere as suas decisões, elas são do colegiado. As minorias e as maiorias se formam, mas a decisão se torna do colegiado. E, nesse sentido, as manifestações aqui proferidas de apoio e desagravo ao colega conselheiro revestem-se também em manifestações de apoio e desagravo ao próprio conselho. Atacar um conselheiro é atacar o conselho. E, dessa forma, é fundamental que essa manifestação tenha partido de V. Exª, inicialmente, e da conselheira Sandra, porque representam os membros e a presidência desse colegiado, passando da sociedade, uma mensagem absolutamente segura, mas equilibrada, de que o conselho seguirá decidindo, independentemente de pressões ou de má interpretação do seu papel, sob a ótica exclusiva que nos guia, que é a Constituição. Muito bem. O presidente agradece a manifestação de todos os conselheiros. E, mais uma vez, se solidariza com o conselheiro Luiz Fernando. E, agora, chama o julgamento... Se pudesse devolver aquela vista... A senhora está com a vista? Ah, então, voltamos à vista. Sr. Presidente, eu, enfim, diante até da divergência de posicionamento em relação à questão da sustentação oral, parabenizando o doutor advogado, eu pedi vista para verificar aqui, e eu percebo, Sr. Presidente, que existe aqui, transcrito no voto do eminente conselheiro relator, uma série de depoimentos, e também na página 39 e 41, que, de fato, corroboram os fatos que vieram analisados, que vieram apontados na portaria de instauração. Então, houve uma comissão processante também que concluiu, pela gravidade dos fatos, e, inclusive, recomendou remoção compulsória do processado, que hoje não tem mais razão de ser, porque ele se removeu da promotoria de questão. E também acho, reputo, importante destacar que esse conselho aqui, diante da gravidade dos fatos, fez o afastamento cautelar do processado, que entendeu esse conselho, a partir da relatoria do Conselheiro Demerval, que ele estava coagindo as testemunhas. E, diante dos fatos aqui considerados, e há uma violência muito direcionada às mulheres, eu reputo esse caso de extrema gravidade. Só até, desculpe, presidente, na linha do que a V. Exª destacou, e eu pergunto ao relator, o Sr. Luciano, houve um reconhecimento de assédio sexual... Ele foi, inclusive, denunciado... Inclusive, ele responde ao processo criminal pelos mesmos fatos. É porque, assim... E um outro esclarecimento que eu gostaria de fazer é sobre a penalidade. Qual é a gradação da penalidade? Porque a V. Exª menciona uma suspensão de 30 dias. 30 dias não remunerada. Sim. Qual é a gradação, no âmbito da lei complementar? Pode ser até 90. De 30 a 90. Porque a V. Exª considerou a suspensão em razão da reincidência. Mas, aí, trazendo para a reflexão, considerando a posição do STJ, já consolidado que o assédio seria improbidade administrativa, a gente tem... Não sei se, V. Exª também... Eu não sei se, na lei, qual seria a sanção para a prática de improbidade. Mas, no RESP, 1.286.466, de 2013, a segunda turma do STJ assentou a tese, relatora ministra Eliana Calmondi, que assédio sexual é improbidade. E, normalmente, eu não sei aqui o caso da Maia, mas, normalmente, a previsão é de demissão. E aí, porque eu sei que o fundamento foi a reincidência, mas... Walter, me permite, eu estava, inclusive, também desenvolvendo algo nesse sentido, até porque eu trouxe aqui, suscitei nesse plenário, inclusive, a questão do assédio moral, que também o STJ já... e é bem menos grave do que o assédio sexual, que ainda não está o assédio moral, tipicado como crime, mas também o STJ reconhece como improbidade administrativa, e aí ele avaria. E, no caso, nós abrimos um PAD, com essa indicação, é claro que ainda vai depender, no caso que eu estou fazendo referência, de uma instrução processual, mas é que os dados que constam dos áudios me parecem uma gravidade ímpar e que, ao meu ver, recomendaria essa solução de reconhecer a improbidade e apontar uma pena realmente capital. Talvez. E a gente poderia, aí, por ser a primeira vez, e ainda mais porque tivemos uma reincidência de 90 dias. E aí já tivemos outras decisões aqui no plenário, em que, mesmo reconhecendo a hipótese de demissão, ela pode ser convolada uma única vez. A demissão convolar em suspensão, né? Mas eu quero lembrar que o Supremo tem suspendido isso em razão de nós não podermos aplicar a pena de demissão. Eu refleti melhor, após conversar aqui com o eminente conselheiro Cacheta, e, realmente, eu me convenci de que a pena de 30 dias ela seria insuficiente. Talvez, talvez pudéssemos caminhar para uma consensualidade em relação à dosimetria, eu sugeriria a pena de suspensão por 90 dias. No caso concreto, acho que estaria razoável, a meu ver. Suspensão não remunerada por 90 dias. O relator propõe a suspensão de 90 dias, então vou retomar a votação. Conselheiro Cacheta... Senhor presidente... Não, 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 estamos em votação. Não, 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 estamos em votação, não tem, já está em votação. Nem fato. Não. Conselheiro Cacheta. Senhor presidente, eu reconheço a improbidade, acho que a questão aqui seria passível, até não há pena de demissão, mas, considerando o ciclo da proporcionalidade, eu acompanho o relator na pena de proposta. 90 dias. Conselheiro Cacheta. Senhor relator, só um último questionamento. Vossa Excelência também está considerando a existência de uma prática de improbidade nesse, com a adenda do conselheiro Sebastião Cacheta, de modo que eu possa votar ou... Porque, na verdade, não existe essa subsunção fática pela Corregedoria Nacional. Então, não estou a considerar... Se quiser, seria para efeito de encaminhamento... Isso, ele pode sofrer, evidentemente, uma ação de improbidade, ele pode perder o cargo no âmbito da ação penal que ele responde. Eu entendo que não seria o caso. Mas não há encaminhamento para o órgão específico? Não, não. Mas, se me permite, conselheiro Silvio, a improbidade administrativa, ela está presente aí. Mas a improbidade administrativa, ela pode e deve gerar um procedimento lá no âmbito do próprio Ministério Público dele, para que, então, seja ele processado por improbidade e até haja a perda do cargo. Então, eu acho que nada impede que esse plenário aqui julgue a sanção dos 90 dias, que eu acho bastante apropriada e meu voto vai ser nesse sentido, mas que também faça o encaminhamento com a determinação de que haja uma instauração de um procedimento para apurar a improbidade e processar lá, livremente, dentro da autonomia do órgão encarregado, o encarregado disse que pode, ao final, inclusive, gerar a exoneração deste membro. Eu posso até acrescentar em meu voto sugestão de encaminhamento à promotoria de justiça com atribuição para avaliar ou não a ocorrência de improbidade administrativa. Pois não, eu adiro. Assim que voto, senhora. Assim que voto. Conselheiro Sonerinha, acompanho o relator. Conselheiro Luiz Fernando, como voto a vossa excelência? Acompanho o relator nos termos do voto realizado em plenária. Conselheiro Otávio Rodrigues, como vota? Com o relator, senhor presidente, mas na nova versão do voto. Conselheiro Oswaldo Albuquerque. No mesmo sentido, excelência. Conselheira Sandra Krieger. Do mesmo modo com o relator na última forma do voto, com a pena de 90 dias. Só queria fazer um registro, senhor presidente, em relação à manifestação oral do defensor, a quem eu louvo e o trabalho do advogado, mas em relação a uma circunstância destacada e que foi a conduta e a postura da vítima. Nós não podemos permitir, em sede de julgamento, especialmente no voto, que a vítima seja tornada, na verdade, o algóse de seu algóse. Então, o fato dela chorar, o fato dela se desequilibrar emocionalmente, nós sabemos bem que a violência contra a mulher, ela gera efeitos deletérios no organismo físico, assim como a violência não verbal mesmo, a corporal. Então, nesse sentido, eu queria deixar registrado também que é uma questão nossa, aqui do Conselho Nacional do Ministério Público, de defesa intransigente das questões de gênero, especialmente no que dizem a respeito à violência contra a mulher. Muito obrigado, V. Exª. Conselha Fernanda Marilé, vamos votar. Sr. Presidente, eu acompanho o relator no voto alterado aqui no plenário, mas também gostaria de registrar a preocupação com relação à violência contra a mulher. Eu acho que essa é uma pauta que esse Conselho deve, sim, se debruçar. Imagine isso praticado por uma autoridade que tenha um referencial, porque nós estamos falando do membro do Ministério Público vinculado a uma agente, uma servidora pública desse mesmo quadro. Portanto, nós estamos falando de uma autoridade de, em tese, uma hierarquia ou de uma autoridade superior. E nós estamos falando, sim, de um desequilíbrio emocional que pode ser gerado em qualquer vítima de violência. Quanto mais a mulher num quadro de trabalho, de servidora pública, de hierarquia. Portanto, eu acompanho as palavras da Conselheira Sandra e registro com relação ao nosso defensor. Parabéns pelas palavras, mas dizer que a mulher é fraca porque chora, isso nós não podemos permitir. Todo ser humano tem direito de chorar, sejam homens ou mulheres, e essas não são qualidades do gênero. Então, eu queria somente registrar que a violência contra a mulher, ela é sentida pela vítima, e a vítima deve, sim, relatar o que acontece. Escutamos na tribuna de que quem conta que sofreu violência foi a própria vítima. E se a vítima não puder contar, quem irá contar, não é verdade? O problema todo é que, muitas vezes, a violência contra a mulher, ela mesma não tem coragem de assumir e de denunciar. Então, esse é um registro importante. A coragem de assumir e de denunciar é um elemento fundamental para que os números da violência sejam reduzidos no país. Então, é prestigiar a vítima que teve coragem de, chorando ou agredindo, mas dizendo a verdade sobre. Obrigada. Agradeço o voto, excelência. Conselheiro Corregedor, Rinaldo Reis, como vota, vossa excelência? A suspensão em 90 dias, conforme o voto alterado já aqui em plenário, excelência. Conselheiro Walter Schum, quem é? Sr. Presidente, eu acompanho o relator com voto reajustado, louvando as belíssimas palavras da Conselheira Sander, da Conselheira Fernanda Maneirinela, em razão de tudo que foi dito sobre violência de gênero, assédio sexual, enfim. O Conselho não pode deixar de dar a devida atenção em relação a esse tema e de empoderar a vítima nas suas manifestações. E a vítima, ela pode ter reações que não são as mais racionais, pode ter distúrbios em razão da agressão sofrida, e de forma que é preciso ter a compreensão de que isso também pode acontecer. Então, como voto, presidente. Muito bem. A presidência também acompanha, vou proclamar. O Conselho, a unanimidade, aplicou a pena de 90 dias de suspensão e fez uma recomendação nos termos do voto relator em plenário. Vou suspender a sessão até as 14 horas. A presidência também pode ter a sessão até as 14 horas. A presidência também pode ter a sessão até as 14 horas. A presidência também pode ter a sessão até as 14 horas. A presidência também pode ter a sessão até as 14 horas. A presidência também pode ter a sessão até as 15 horas. A presidência também pode ter a sessão até as 14 horas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto